Para de falar de projeto verão direto aqui da Vivens, tá chegando ainda dá tempo, não é? É, para quem deixou para o Última Hora, dá tempo, tempo. Pois é, sabia que a Vivens lançou um desafio, não é? Para uma blogueira, para mostrar que dá. É, a gente lançou o Projeto Biquíni Branco, porque ela fala que o sonho dela é correr na praia, atrás da filha de biquíni branco, e está tudo no lugar. Então foi essa a nossa inspiração. E vai dar para ver esse, vai dar para acompanhar isso no Instagram? Sim, vai para acompanhar nosso Instagram, a gente está mostrando vários vídeos que ela tem aqui, ela vem com a Nutri, ela faz com a Michele, ela faz outros tratamentos estéticos também. Então eu acho que o resultado dela está bem focado, o resultado dela vai ser magnífico. E como é que é esse projeto? A gente tem toda a avaliação que a gente faz, eu e a Nutri, a Michele, a gente nos sentou, ela tem os ativos que ela manda manipular para cada pessoa, eu tenho o protocolo, dependendo da queixa da pessoa, que eu monto em cima do que ela, quantas vezes na semana ela vem, o que ela pode fazer, a gente pode fazer diversas coisas, tanto massagens, carboxterapia, dependendo da necessidade, a gente monta um protocolo, cada cliente vai ter o seu protocolo. Isso, dependendo da queixa da pessoa, tem gente que é magrinha, mas tem um celulite, então a gente vai fazer um projeto voltado para a celulite da pessoa. Não, o que eu acho bacana aqui na Vivens é justamente isso, que eles trabalham cada necessidade, então tu não vem aqui, compra um pacote e vai fazer aquele pacote com aquela promessa milagrosa, não é? É, não adianta, como esses ativos, não adianta a gente ter um ativo para todo mundo, não pode, porque se a pessoa toma um antidepressivo, ele não pode juntar o ativo, é tudo muito bem pensado. Sim, tu tem que mapear essa pessoa, né, para poder fazer o tratamento adequado só para ela, de acordo com a necessidade dela, com a idade também, porque você aqui trabalha com os grupos também, de idades, porque a necessidade de uma mulher mais madura é muito diferente da necessidade de uma mulher de 20 anos. É, foi bem por esse lado que a gente pensou. Cada pessoa, cada idade, tem a sua necessidade. Então a gente tenta trabalhar o que incomoda a pessoa. É, e é por isso, gente, que a Vivens nos passa toda essa confiança na hora de nós fazermos um tratamento, não é? Nos entregarmos para esse tratamento, não é, Mônica? Você estava falando também que vocês levam em consideração a disponibilidade de tempo que essa pessoa tem para tratamento, não é? Sim, isso também é muito importante. Claro, é fundamental. Porque ela tem que vir fazer o acompanhamento com a Nutri. Se ela vem uma vez por semana, a gente tem que ver que tipo de procedimento a gente vai fazer, se ela vem duas, três vezes. Então, às vezes a gente tenta com a pessoa, conversa e já estipula, vai vir duas vezes por semana, tal dia vai ser isso, tal dia vai ser aquilo. Então a pessoa já vem sabendo o que vai fazer e já sabe qual é o prazo. Claro, e é muito importante isso, porque normalmente, quando tu marca, faz marcações, dependendo do horário da clínica, a gente acaba deixando de vir, não é? Isso te desestimula, porque tu deixa o tratamento pela metade. Não adianta a gente tentar forçar alguma coisa, se a pessoa não tem tempo, ela só tem tempo de vir uma vez por semana, a gente vai ter que se encaixar nesse tempo. Às vezes a gente faz um facial. Trabalhar dentro da realidade da pessoa. Isso, a gente faz um facial e um corporal junto. A pessoa está na máscara do facial, eu já vou fazendo o corporal, se ela não tem tempo, é agilidade para a pessoa sair completa. É isso aí, não desistir. Porque isso é o principal. A vivência fica aqui na Plinibrasil Milano, número 126, com estacionamento. E aqui você é tratada assim, ó. Cada pessoa é tratada individualmente, não existe o pacote do grupo. Não pode copiar o pacote da tua amiga, da tua irmã. Cada um tem o seu pacote, dependendo da idade e da necessidade, que é o mais importante. E aqui você é tratada individualmente, que é o mais importante.